É gente, é gente, três anos atrás eu também tinha uma vida difícil Estava procurando emprego, não conseguia achar nada E ainda por cima vi um monstro querendo matar uma criança Ah não, ah não, eu teria pesadelos a noite toda Então eu chamei ele pra lutar, e depois de apanhar Eu derrotei o monstro e decidi treinar Eu tava preparado, pra mudar minha vida Eu treinava pesado, todo santo dia Eu não tirava folga, e nem desistia Pois me tornou um herói, era o que eu queria Todo dia eu fiz, sem agachamentos Sem flexões, e sem abdominais Os suores correndo pelo rosto, eu me superava E corri até não aguentar mais Pode crer, tão forte eu fiquei Difícil de acreditar Que o tanto que eu treinei Me deixou careca Eu finalmente me tornei um herói Com poder além da confissão Mas levam a sério esse papo de herói E eu sou apenas só por diversão O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e para de preguiça Posso sentir o poder que nas minhas veias corre Toda essa energia que meu corpo absorve Pra acabar com tudo, só preciso de um golpe Você é dama Um homem mais forte Ou seja, eu só preciso de um soco Então cuidado comigo e respeitem minha cara Porque o último bonitão que não controlou o que falava Verti a paciência dele, um soco bem na cara Pra animar na minha vida que anda sem graça Me aparece um ciborgue com a mente empugada Eu não consigo nem ter paz dentro da minha casa Parece até um pesadelo que nunca acaba Eles tentam em vão Eu destruí O meteoro com a mão Em pedaços parti Foi tão fácil chegar aqui Só fiz o que eu sempre fiz Ser herói Pra classe essa eu subi Sabia que ia conseguir O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e para de preguiça Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Você é dama Um homem mais forte Um só Preciso de um só Um só momento Só uma chance Pra fazer virar Todos viram o meu poder E agora eles querem Como já dizia minha mãe O que eu falo não se escreve Escuta o que eu digo Inscreta os malditos Um só Não vou ter piedade de nenhum inimigo Até os bandidos com golpe caíram Um só Disso com os normais E consecutivos Me tornei ou era mais forte O que eu ganho Jorava a luta contra um underlord Era todo um sonho Eu refleti por um segundo Que eu jurei por tudo Que eu ia ser mais justo Pra proteger o mundo O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e para de preguiça Ei Sete minutos Sidney Scassio nos beats Nerd hits Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um dorme Cê é dama Um homem mais forte É gente É gente Três anos atrás Eu também tinha uma vida difícil Estava procurando emprego Não conseguia achar nada E ainda por cima Vi um monstro Querendo matar uma criança Ah não Ah não Eu teria pesadelos A noite toda Então eu chamei ele pra lutar E depois de apanhar Eu derrotei o monstro E decidi treinar Eu tava preparado Pra mudar minha vida Eu treinava pesado Todo santo dia Eu não tirava folga E nem desistia Pois me tornou um herói Era o que eu queria Todo dia eu fiz Sem agachamentos Sem flexões E sem abdominais O suor escorrendo pelo rosto Eu me superava E corri até não aguentar mais Pode crer Tão forte eu fiquei Difícil de acreditar Que o tanto que eu treinei Me deixou careca Eu finalmente me tornou um herói Com poder além da compreensão Mas levam a sério esse papo de herói E eu sou apenas só por diversão O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e para de preguiça Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia E meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Redama Um homem mais forte Ou seja Eu só preciso de um sol Então cuidado comigo E respeitem minha cara Porque o último bonitão que não controlou o que falava Verdi a paciência dele Eu soco bem na cara Pra animar a minha vida que anda sem graça Me aparece um ciborgue com a mente empugada Eu não consigo nem ter paz dentro da minha casa Parece até um pesadelo que nunca acaba Eles tentam em vão Eu destruí O meteoro com a mão Em pedaços parti Foi tão fácil chegar aqui Só fiz o que eu sempre fiz Pra classe essa eu subi Sabia que ia conseguir O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e para de preguiça Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Redama Um homem mais forte Um só Preciso de um só Um só momento Só uma chance Pra fazer virar Todos viram o meu poder E agora eles querem Como já dizia minha mãe O que eu falo não se escreve Escutem o que eu digo Exceto os malditos Um só Não vou ter piedade de nenhum inimigo Até os bandidos com golpe caíram Um só De socos normais E consecutivos Me tornei ou era mais forte O que eu ganho Chorava a luta contra um underlord Era todo um sonho Eu refleti por um segundo Que eu jurei Por tudo Que eu ia ser Mais justo Pra proteger O mundo O segredo Pra vencer O sucesso nunca chega Da noite pro dia Só depende de você Então vai correr Atrás e para de preguiça Ei Sete minutos Sidney Scassio nos beats Nerd Hits Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Você é dama Um homem mais forte É gente É gente Três anos atrás Eu também tinha uma vida difícil Estava procurando emprego Não conseguia achar nada E ainda por cima Vi um monstro Querendo matar uma criança Ah não Ah não Eu teria pesadelos A noite toda Então eu chamei ele pra lutar E depois de apanhar Eu derrotei o monstro E decidi treinar Eu tava preparado Pra mudar minha vida Eu treinava pesado Todo santo dia Eu não tirava folga E nem desistia Pois me tornou um herói Era o que eu queria Todo dia eu fiz Sem agachamentos Sem flexões E sem abdominais O suor escorrendo pelo rosto Eu me superava E corri até não aguentar mais Tão forte eu fiquei Difícil de acreditar Que o tanto que eu treinei Me deixou careca Eu finalmente me tornei um herói Com poder além da confissão Mas levam a sério esse papo de herói E eu sou apenas só por diversão O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e para de preguiça Posso sentir o poder que nas minhas veias corre Toda essa energia que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Ou seja, eu só preciso de um soco Então cuidado comigo e respeitem minha cara Porque o último bonitão que não controlou o que falava Perdi a paciência dele, um soco bem na cara Pra animar a minha vida que anda sem graça Me aparece um ciborgue com a mente bugada Eu não consigo nem ter paz dentro da minha casa Parece até um pesadelo que nunca acaba Eles tentam em vão Eu tiro o poder que nas minhas veias corre Toda essa energia que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Um só momento Só uma chance pra fazer virar Todos viram o meu poder E agora eles querem Como já dizia minha mãe O que eu falo não se escreve Escuta o que eu digo, exceto os malditos Não vou ter piedade de nenhum inimigo Até os bandidos com golpe caíram Um só que sou com os normais e consecutivos Me tornei ou era mais forte O que eu ganho Jorava a luta contra um underlord Era todo um sonho Eu refleti por um segundo Que eu jurei por tudo Que eu ia ser mais justo Pra proteger o mundo O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás E para de preguiça Ei Sete minutos Sidney Scassio nos beats Nerd hits Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um nome Cê toma Um homem mais forte É gente, é gente Três anos atrás Eu também tinha uma vida difícil Estava procurando emprego Não conseguia achar nada E ainda por cima Vi um monstro Querendo matar uma criança Ah não, ah não Eu teria pesadelos A noite toda Então eu chamei ele pra lutar E depois de apanhar Eu derrotei o monstro E decidi treinar Eu tava preparado Pra mudar minha vida Eu treinava pesado Todo santo dia Eu não tirava folga E nem desistia Pois me tornou um herói Era o que eu queria Sem dó do dia eu fiz Sem agachamentos Sem flexões E sem abdominais O suor escorrendo pelo rosto Eu me superava E corri até não aguento a morte Pode crer Tão forte eu fiquei Difícil de acreditar Que o tanto que eu treinei Me deixou careca Eu finalmente me tornei um herói Com o poder além da confissão Mas levam a sério esse papo de herói E eu sou apenas só por diversão O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e para de preguiça Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Cê toma Um homem mais forte Ou seja Eu só preciso de um soco Então cuidado comigo E respeitem minha cara Porque o último bonitão Que não controlou o que falava Perdi a paciência dele Eu sou fulgo bem na cara Pra animar a minha vida Que andar sem graça Me aparece um ciborgue Com a mente empugada Eu não consigo nem ter paz Dentro da minha casa Parece até um pesadelo Que nunca acaba Eles tentam em vão Eu destruí O meteoro com a mão Em pedaços parti Foi tão fácil chegar aqui Só fiz o que eu sempre fiz Ser herói Pra classe essa eu subi Mereci Sabia que ia conseguir O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e para de preguiça Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Sertama Um homem mais forte Um só Preciso de um só Um só momento Só uma chance Pra fazer virar Todos viram o meu poder E agora eles querem Como já dizia minha mãe O que eu falo não se escreve Escutem o que eu digo E certos malditos Um só Não vou ter piedade de nenhum inimigo Até os bandidos com golpe caíram Um só De socos normais E consecutivos Me tornei Me tornei ou era mais forte O que eu ganho Chorava a luta contra um underlord Era todo um sonho Eu refleti por um segundo Que eu jurei por tudo Que eu ia ser mais justo Pra proteger o mundo O segredo pra vencer O sucesso nunca chega Da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás E parar de preguiça Ei Sete minutos Sidney Scassio nos beats Nerd hits Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Um homem mais forte É gente, é gente Três anos atrás Eu também tinha uma vida difícil Estava procurando emprego Não conseguia achar nada E ainda por cima Vi um monstro querendo matar uma criança Ah não, ah não Eu teria pesadelos a noite toda Então eu chamei ele pra lutar E depois de apanhar Eu derrotei o monstro E decidi treinar Eu tava preparado Pra mudar minha vida Eu treinava pesado Todo santo dia Eu não tirava folga Não, e nem desistia Pois me tornou um herói Era o que eu queria Sem dó do dia eu fiz Sem agachamentos Sem flexões E sem abdominais Os suores correndo pelo rosto Eu me superava E corri até não aguentar mais Pode crer Tão forte eu fiquei Difícil de acreditar Que o tanto que eu treinei Me deixou careca Eu finalmente me tornei um herói Com poder além da compreensão Mas levam a sério esse papo de herói E eu sou apenas só por diversão O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e para de preguiça Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Ou seja, eu só preciso de um soco Então cuidado comigo E respeitem minha cara Porque o último bonitão Que não controlou o que falava Perdi a paciência Dele um soco bem na cara Pra animar a minha vida Que anda sem graça Me aparece um ciborgue Com a mente empugada Eu não consigo nem ter paz Dentro da minha casa Parece até um pesadelo Que nunca acaba Eles tentam em vão Eu destruí O meteoro com a mão Em pedaços parti Foi tão fácil chegar aqui Só fiz o que eu sempre fiz Pra classe essa eu subi Sabia que ia conseguir O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e para de preguiça Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe E dama Um homem mais forte Um só Preciso de um só Um só momento Só uma chance Pra fazer virar Todos viram o meu poder E agora eles querem Como já dizia minha mãe O que eu falo não se escreve Escutem o que eu digo Exceto os malditos Um só Não vou ter piedade de nenhum inimigo Até os bandidos com golpe caíram Um só Disso com os normais E consecutivos Me tornei ou era mais forte O que eu ganho Chorava a luta contra um underlord Era tudo um sonho Eu refleti por um segundo Que eu jurei por tudo Que eu ia ser mais justo Pra proteger o mundo O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e parar de preguiça Ei Sete minutos Sidney Scassio nos beats Nerd Hits Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar tudo Só preciso de um dorme Cê é dama Um homem mais forte É gente, é gente Três anos atrás Eu também tinha uma vida difícil Estava procurando emprego Não conseguia achar nada E ainda por cima Vi um monstro querendo matar uma criança Ah não, ah não Eu teria pesadelos a noite toda Então eu chamei ele pra lutar E depois de apanhar Eu derrotei o monstro E decidi treinar Eu tava preparado Pra mudar minha vida Eu treinava pesado Todo santo dia Eu não tirava folga E nem desistia Pois me tornou um herói Era o que eu queria Todo dia eu fiz Sem agachamentos Sem flexões E sem abdominais Os suores correndo pelo rosto Eu me superava E corri até não aguentar mais Pode crer Tão forte eu fiquei Difícil de acreditar Que o tanto que eu treinei Me deixou careca Eu finalmente me tornei um herói Com poder além da cor Compensão Mas levam a sério esse papo de herói E eu sou apenas só por diversão O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e para de preguiça Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Cê é dama Um homem mais forte Ou seja Eu só preciso de um sol Então cuidado comigo E respeitem minha cara Porque o último bonito Que não controlou o que falava Perdi a paciência Dele um soco bem na cara Pra animar a minha vida Que anda sem graça Me aparece um ciborgue Com a mente empugada Eu não consigo nem ter paz Dentro da minha casa Parece até um pesadelo Que nunca acaba Eles tentam em vão Eu destruí O meteoro com a mão Em pedaços parti Foi tão fácil chegar aqui Mais ou menos Só fiz o que eu sempre fiz Ser herói Pra classe essa eu subi Mereci Sabia que ia conseguir O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás E para de preguiça Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um gol Um só momento Só uma chance Pra fazer virar Todos viram o meu poder E agora eles querem Como já dizia minha mãe O que eu falo não se escreve Escute o que eu digo Inceto os malditos Não vou ter piedade de nenhum inimigo Até os bandidos com golpe caíram Só de socorros normais E consecutivos Me tornei ou era mais forte O que eu ganho Chorava a luta contra um underlord Era todo um sonho Eu refleti por um segundo Que eu jurei por tudo Que eu ia ser mais justo Pra proteger o mundo O segredo pra vencer O sucesso nunca chega Da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás E parar de preguiça Ei! Hum! Sete minutos Sidney Scassio nos beats Nerd hits Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe É dama O homem mais forte É gente, é gente Três anos atrás Eu também tinha uma vida difícil Estava procurando emprego Não conseguia achar nada E ainda por cima Vi um monstro querendo matar uma criança Ah não, ah não Eu teria pesadelos a noite toda Então eu chamei ele pra lutar E depois de apanhar Eu derrotei o monstro E decidi treinar Eu tava preparado Pra mudar minha vida Eu treinava pesado Todo santo dia Eu não tirava folga E nem desistia Pois me tornou um herói Era o que eu queria Todo dia eu fiz Sem agachamentos Sem flexões E sem abdominais O suor escorrendo pelo rosto Eu me superava E corria até na água da morte Pode crer Tão forte eu fiquei Difícil de acreditar Que o tanto que eu treinei Me deixou careca Eu finalmente me tornei um herói Com o poder além da confissão Mas levam a sério esse papo de herói E eu sou apenas só por diversão O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e parar de preguiça Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Cê toma Um homem mais forte Ou seja Eu só preciso de um soco Então cuidado comigo E respeitem minha cara Porque o último bonitão Que não controlou o que falava Perdi a paciência Dei um soco bem na cara Pra animar a minha vida Que andar sem graça Me aparece um ciborgue Com a mente empugada Eu não consigo nem ter paz Dentro da minha casa Parece até um pesadelo Que nunca acaba Eles tentam em vão Eu destruí O meteoro com a mão Em pedaços parti Foi tão fácil chegar aqui Mais ou menos Só fiz o que eu sempre fiz Ser herói Pra classe essa eu subi Sabia que ia conseguir O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e para de preguiça Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Você é dama Um homem mais forte Um só Preciso de um só Um só momento Só uma chance Pra fazer virar Todos viram o meu poder E agora eles querem Como já dizia minha mãe O que eu falo não se escreve Escutem o que eu digo E certos malditos Um só Não vou ter piedade de nenhum inimigo Até os bandidos com golpe caíram Um só Disso com os normais E com os executivos Me tornei ou era mais forte O que eu ganho Jorava a luta contra um underlord Era tudo um sonho Eu refleti por um segundo Que eu jurei por tudo Que eu ia ser mais justo Pra proteger o mundo O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e para de preguiça Ei Sete minutos Sidney Scassio nos beats Nerd hits Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Cê toma Um homem mais forte É gente, é gente Três anos atrás Eu também tinha uma vida difícil Estava procurando emprego Não conseguia achar nada E ainda por cima Vi um monstro querendo matar uma criança Ah não, ah não Eu teria pesadelos a noite toda Então eu chamei ele pra lutar E depois de apanhar Eu derrotei o monstro E decidi treinar Eu tava preparado Pra mudar minha vida Eu treinava pesado Todo santo dia Eu não tirava folga E nem desistia Pois me tornou um herói Era o que eu queria Todo dia eu fiz Sem agachamentos Sem flexões E sem abdominais O suor escorrendo pelo rosto Eu me superava E corri até não aguentar mais Pode crer Tão forte eu fiquei Difícil de acreditar Que o tanto que eu treinei Me deixou careca Eu finalmente me tornei um herói Com poder além da confissão Mas levam a sério esse papo de herói E eu sou apenas só por diversão O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e para de preguiça Posso sentir o poder que nas minhas veias corre Toda essa energia que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Cê toma Um homem mais forte Ou seja Eu só preciso de um soco Então cuidado comigo E respeitem minha cara Porque o último bonitão que não controlou o que falava Perdi a paciência Dele um soco bem na cara Pra animar a minha vida que anda sem graça Me aparece um ciborgue com a mente bugada Eu não consigo nem ter paz dentro da minha casa Parece até um pesadelo que nunca acaba Eles tentam em vão Eu destruí Um meteoro com a mão Em pedaços parti Foi tão fácil chegar aqui Mais ou menos Só fiz o que eu sempre fiz Ser herói Pra classe essa eu subi Mereci Sabia que ia conseguir O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e para de preguiça Posso sentir o poder que nas minhas veias corre Toda essa energia que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Cê toma Um homem mais forte De um só Preciso de um só Um só momento Só uma chance Pra fazer virar Todos viram o meu poder E agora eles querem Como já dizia minha mãe O que eu falo não se escreve Escutem o que eu digo Exceto os malditos Não vou ter piedade de nenhum inimigo Até os bandidos com golpe caíram De socos normais E consecutivos Me tornei ou era mais forte O que eu ganho Chorava a luta contra um underlord Era todo um sonho Eu refleti por um segundo Que eu jurei por tudo Que eu ia ser mais justo Pra proteger o mundo O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e parar de preguiça Ei Sete minutos Sidney Scassio nos beats Nerd hits Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe É um homem mais forte É gente, é gente Três anos atrás Eu também tinha uma vida difícil Estava procurando emprego Não conseguia achar nada E ainda por cima Vi um monstro querendo matar uma criança Ah não, ah não Eu teria pesadelos a noite toda Então eu chamei ele pra lutar E depois de apanhar Eu derrotei o monstro E decidi treinar Eu tava preparado Pra mudar minha vida Eu treinava pesado Todo santo dia Eu não tirava folga E nem desistia Pois me tornou um herói Era o que eu queria Todo dia eu fiz Sem agachamentos Sem flexões E sem abdominais O suor escorrendo pelo rosto Eu me superava E corria até não aguentar mais Pode crer Tão forte eu fiquei Difícil de acreditar Que o tanto que eu treinei Me deixou careca Eu finalmente me tornei um herói Com o poder além da compreensão Mas levam a sério esse papo de herói E eu sou apenas só por diversão O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e para de preguiça Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Cê é dama Um homem mais forte Ou seja Eu só preciso de um soco Então cuidado comigo E respeitem minha cara Porque o último bonitão Que não controlou o que falava Verti a paciência Dele um soco bem na cara Pra animar a minha vida Que anda sem graça Me aparece um ciborgue Com a mente empugada Eu não consigo nem ter paz Dentro da minha casa Parece até um pesadelo Que nunca acaba Eles tentam em vão Eu destruí O meteoro com a mão Em pedaços parti Foi tão fácil chegar aqui Mais ou menos Só fiz o que eu sempre fiz Ser herói Pra classe essa eu subi Mereci Sabia que ia conseguir O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás E para de preguiça Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Um homem mais forte Um só Preciso de um só Um só momento Só uma chance Pra fazer virar Todos viram o meu poder E agora eles querem Como já dizia minha mãe O que eu falo não se escreve Escutem o que eu digo E certos malditos Um só Não vou ter piedade de nenhum inimigo Até os bandidos com um golpe caíram Um só Isso oculta mais E conseguimos Me tornei ou era mais forte O que eu ganho Chorava a luta contra um Underlord Era tudo um sonho Eu refleti por um segundo Que eu jurei por tudo Que eu ia ser mais justo Pra proteger o mundo O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e parar de preguiça Ei Sete minutos Sidney Scassio nos beats Nerd hits Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Cê é dama Um homem mais forte É gente É gente Três anos atrás Eu também tinha uma vida difícil Estava procurando emprego Não conseguia achar nada E ainda por cima Vi um monstro Querendo matar uma criança Ah não Ah não Eu teria pesadelos a noite toda Então eu chamei ele pra lutar E depois de apanhar Eu derrotei o monstro E decidi treinar Eu tava preparado Pra mudar minha vida Eu treinava pesado Todo santo dia Eu não tirava folga E nem desistia Pois me tornou um herói Era o que eu queria Sem dó do dia eu fiz Sem agachamentos Sem flexões E sem abdominais O suor escorrendo pelo rosto Eu me superava E corri até não aguentar mais Pode crer Tão forte eu fiquei Difícil de acreditar Que o tanto que eu treinei Me deixou careca Eu finalmente me tornei um herói Com poder além da compreensão Mas levam a sério esse papo de herói E eu sou apenas só por diversão O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e para de preguiça Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Sai dama Um homem mais forte Ou seja Eu só preciso de um soco Então cuidado comigo E respeitem minha cara Porque o último bonitão que não controlou o que falava Verti a paciência dele Eu sou por bem na cara Pra animar a minha vida Que anda sem graça Me aparece um ciborgue com a mente bugada Eu não consigo nem ter paz dentro da minha casa Parece até um pesadelo que nunca acaba Eles tentam em vão Eu destruí O meteoro ou a mão Em pedaços parti Foi tão fácil chegar aqui Só fiz o que eu sempre fiz Pra classe essa eu subi Sabia que ia conseguir O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e para de preguiça Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Sai dama Um homem mais forte Um só Preciso de um só Um só momento Só uma chance Pra fazer virar Todos viram o meu poder E agora eles querem Como já dizia minha mãe O que eu falo não se escreve Escuta o que eu digo Exceto os malditos Um só Não vou ter piedade de nenhum inimigo Até os bandidos com golpe caíram Um só Disso com os normais E consecutivos No torneio era mais forte O que eu ganho Jorava a luta contra um underlord Era tudo um sonho Eu refleti por um segundo Que eu jurei Por tudo Que eu ia ser Mais justo Pra proteger O mundo O segredo Pra vencer O sucesso nunca chega Da noite pro dia Só depende de você Então vai correr Atrás de parar de preguiça Ei Sete minutos Sidney Scassio nos beats Nerd hits Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Cê toma Um homem mais forte É gente É gente Três anos atrás Eu também tinha uma vida difícil Estava procurando emprego Não conseguia achar nada E ainda por cima Vi um monstro Querendo matar uma criança Ah não Ah não Eu teria pesadelos A noite toda Então chamei ele pra lutar E depois de apanhar Eu derrotei o monstro E decidi treinar Eu tava preparado Pra mudar minha vida Eu treinava pesado Todo santo dia Eu não tirava folga E nem desistia Pois me tornou um herói Era o que eu queria Todo dia eu fiz Sem agachamentos Sem flexões E sem abdominais O suor escorrendo pelo rosto Eu me superava E corri até não aguento a morte Pode crer Tão forte eu fiquei Difícil de acreditar Que o tanto que eu treinei Me deixou careca Eu finalmente me tornei um herói Com poder além da confissão Mas levam a sério esse papo de herói E eu sou apenas só por diversão O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e para de preguiça Posso sentir o poder que nas minhas veias corre Toda essa energia que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Ou seja, eu só preciso de um soco Então cuidado comigo E respeitem minha cara Porque o último bonitão que não controlou o que falava Perdi a paciência dele O soco bem na cara Pra animar a minha vida que anda sem graça Me aparece um ciborgue com a mente bugada Eu não consigo nem ter paz dentro da minha casa Parece até um pesadelo que nunca acaba Eles tentam em vão Eu destruí O meteoro com a mão Em pedaços parti Foi tão fácil chegar aqui Só fiz o que eu sempre fiz Ser herói Pra classeência eu subi Mereci Sabia que ia conseguir O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e para de preguiça Posso sentir o poder que nas minhas veias corre Toda essa energia que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Um homem mais forte Um só Preciso de um só Um só momento Só uma chance Pra fazer virar Todos viram o meu poder E agora eles querem Como já dizia minha mãe O que eu falo não se escreve Escutem o que eu digo Incerto os malditos Não vou ter piedade de nenhum inimigo Até os bandidos com golpe caíram Disso com os normais E consecutivos Me tornei ou era mais forte O que eu ganho Jorava lotar contra um underlord Era todo um sonho Eu refleti por um segundo Que eu jurei por tudo Que eu ia ser mais justo Pra proteger o mundo O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e parar de preguiça Ei! Sete minutos? Sidney Scassio nos beats Nerd hits! Posso sentir o poder que nas minhas veias corre Toda essa energia que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Um homem mais forte É gente, é gente Três anos atrás Eu também tinha uma vida difícil Estava procurando emprego Não conseguia achar nada E ainda por cima Vi um monstro querendo matar uma criança Ah não, ah não Eu teria pesadelos a noite toda Então eu chamei ele pra lutar E depois de apanhar Eu derrotei o monstro E decidi treinar Eu tava preparado Pra mudar minha vida Eu treinava pesado Todo santo dia Eu não tirava folga E nem desistia Pois me tornou um herói Era o que eu queria Todo dia eu fiz Sem agachamentos Sem flexões E sem abdominais O suor escorrendo pelo rosto Eu me superava E corri até não aguento a morte Pode crer Tão forte eu fiquei Difícil de acreditar Que o tanto que eu treinei Me deixou careca Eu finalmente me tornei um herói Com poder além da compensação Mas levam a sério esse papo de herói E eu sou apenas só por diversão O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e para de preguiça Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Ou seja, eu só preciso de um soco Então cuidado comigo E respeitem minha cara Porque o último bonitão Que não controlou o que falava Perdi a paciência dele O soco bem na cara Pra animar a minha vida Que andar sem graça Me aparece um ciborgue Com a mente empugada Eu não consigo nem ter paz Dentro da minha casa Parece até um pesadelo Que nunca acaba Eles tentam em vão Eu destruí O meteoro com a mão Em pedaços parti Foi tão fácil chegar aqui Só fiz o que eu sempre fiz Pra classe é seu subir Sabia que ia conseguir O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e para de preguiça Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Sai dama Um homem mais forte Um só Preciso de um só Um só momento Só uma chance Pra fazer virar Todos viram o meu poder E agora eles querem Como já dizia minha mãe O que eu falo não se escreve Escutem o que eu digo E certos malditos Um só Não vou ter piedade de nenhum inimigo Até os bandidos com golpe caíram Um só Que sou com os normais E consecutivos Yeah Me tornei eu era mais forte O que eu ganho Jorava a luta contra um underlord Era todo um sonho Eu refleti por um segundo Que eu jurei por tudo Que eu ia ser mais justo Pra proteger o mundo O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás E parar de preguiça Ei Sete minutos Sidney Scassio nos beats Nerd hits Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um dorme Cê toma Um homem mais forte É gente, é gente Três anos atrás Eu também tinha uma vida difícil Estava procurando emprego Não conseguia achar nada E ainda por cima Vi um monstro querendo matar uma criança Ah não, ah não Eu teria pesadelos a noite toda Então eu chamei ele pra lutar E depois de apanhar Eu derrotei o monstro E decidi treinar Eu tava preparado Yeah Pra mudar minha vida Sim Eu treinava pesado Vem Todo santo dia Eu não tirava folga Não E nem desistia Pois me tornou um herói Era o que eu queria Sim Todo dia eu fiz Sem agachamentos Sem flexões E sem abdominais O suor escorrendo pelo rosto Eu me superava E corri até não aguentar mais Pode crer Tão forte eu fiquei Difícil de acreditar Que o tanto que eu treinei Me deixou careca Eu finalmente me tornei um herói Com o poder além da compreensão Mas levam a sério esse papo de herói E eu sou apenas só por diversão O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e para de preguiça Posso sentir o poder que nas minhas veias corre Toda essa energia que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Ou seja, eu só preciso de um soco Então cuidado comigo e respeitem minha cara Porque o último bonitão que não controlou o que falava Perdi a paciência dele um soco bem na cara Pra animar na minha vida que anda sem graça Me aparece um ciborgue com a mente empugada Eu não consigo nem ter paz dentro da minha casa Parece até um pesadelo que nunca acaba Eles tentam em vão Eu destruí O meteoro com a mão Em pedaços parti Foi tão fácil chegar aqui Só fiz o que eu sempre fiz Pra classe em seu subir Sabia que ia conseguir O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e parar de preguiça Posso sentir o poder que nas minhas veias corre Toda essa energia que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Então vai Um homem mais forte Um só Preciso de um só Um só momento Só uma chance Pra fazer virar Todos viram o meu poder E agora eles querem Como já dizia minha mãe O que eu falo não se escreve Escuta o que eu digo Exceto os malditos Um só Não vou ter piedade de nenhum inimigo Até os bandidos com golpe caíram Um só Disso com os normais E consecutivos Me tornei ou era mais forte O que eu ganho Jorava a luta contra um underlord Era tudo um sonho Eu refleti por um segundo Que eu jurei por tudo Que eu ia ser mais justo Pra proteger o mundo O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e parar de preguiça Ei Sete minutos Sidney Scassio nos beats Nerd hits Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Cê toma Um homem mais forte É gente, é gente Três anos atrás Eu também tinha uma vida difícil Estava procurando emprego Não conseguia achar nada E ainda por cima Vi um monstro Querendo matar uma criança Ah não, ah não Eu teria pesadelos a noite toda Então eu chamei ele pra lutar E depois de me apanhar Eu derrotei o monstro E decidi treinar Eu tava preparado Pra mudar minha vida Eu treinava pesado Todo santo dia Eu não tirava folga E nem desistia Pois me tornou um herói Era o que eu queria Todo dia eu fiz Sem agachamentos Sem flexões E sem abdominais O suor escorrendo pelo rosto Eu me superava E corri até não aguentar mais Pode crer Tão forte eu fiquei Difícil de acreditar Que o tanto que eu treinei Me deixou careca Eu finalmente me tornei um herói Com o poder além da compreensão Mas levam a sério esse papo de herói E eu sou apenas só por diversão O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e para de preguiça Posso sentir o poder que nas minhas veias corre Toda essa energia que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Ou seja, eu só preciso de um soco Então cuidado comigo e respeitem minha cara Porque o último bonitão que não controlou o que falava Perdi a paciência e dei um soco bem na cara Pra animar a minha vida que anda sem graça Me aparece um ciborgue com a mente bugada Eu não consigo nem ter paz dentro da minha casa Parece até um pesadelo que nunca acaba Eles tentam em vão Eu destruí O meteoro com a mão Em pedaços parti Foi tão fácil chegar aqui Só fiz o que eu sempre fiz Ser herói Pra classeência eu subi Mereci Sabia que ia conseguir O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e para de preguiça Posso sentir o poder que nas minhas veias corre Toda essa energia que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Então vai Um homem mais forte Um só Preciso de um só Um só momento Só uma chance Pra fazer virar Todos viram o meu poder E agora eles querem Como já dizia minha mãe O que eu falo não se escreve Escutem o que eu digo Incetos malditos Não vou ter piedade de nenhum inimigo Até os bandidos com golpe caíram De socos normais E com executivos Me tornei ou era mais forte O que eu ganho Chorava lutar contra um underlord Era todo um sonho Eu refleti por um segundo Que eu jurei por tudo Que eu ia ser mais justo Pra proteger o mundo Um segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e parar de preguiça Ei! Hum! Sete minutos Sidney Scassio nos beats Nerd hits Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe É dama O homem mais forte É gente, é gente Três anos atrás Eu também tinha uma vida difícil Estava procurando emprego Não conseguia achar nada E ainda por cima Vi um monstro Querendo matar uma criança Ah não, ah não Eu teria pesadelos A noite toda Então eu chamei ele pra lutar E depois de apanhar Eu derrotei o monstro E decidi treinar Eu tava preparado Pra mudar minha vida Eu treinava pesado Todo santo dia Eu não tirava folga E nem desistia Pois me tornou um herói Era o que eu queria Todo dia eu fiz Sem agachamentos Sem flexões E sem abdominais O suor escorrendo pelo rosto Eu me superava E corri até não aguento a morte Pode crer Tão forte eu fiquei Difícil de acreditar Que o tanto que eu treinei Me deixou careca Eu finalmente me tornei um herói Com poder além da confissão Mas levam a sério esse papo de herói E eu sou apenas só por diversão O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e parar de preguiça Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Cê dama Um homem mais forte Ou seja Eu só preciso de um soco Então cuidado comigo E respeitem minha cara Porque o último bonitão Que não controlou o que falava Perdi a paciência dele Um soco bem na cara Pra animar a minha vida Que andar sem graça Me aparece um ciborgue Com a mente bugada Eu não consigo nem ter paz Dentro da minha casa Parece até um pesadelo Que nunca acaba Eles tentam em vão Eu destruí O meteoro com a mão Em pedaços parti Foi tão fácil chegar aqui Só fiz o que eu sempre fiz Pra classe essa eu subi Sabia que ia conseguir O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e parar de preguiça Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Você ama Um homem mais forte Um só Preciso de um só Um só momento Só uma chance Pra fazer virar Todos viram o meu poder E agora eles querem Como já dizia minha mãe O que eu falo não se escreve Escutem o que eu digo Incerto os malditos Um só Não vou ter piedade de nenhum inimigo Até os bandidos com golpe caíram Um só Isso ocursam mais Em consecutivos Me tornei ou era mais forte O que eu ganho Jorava lotar contra o mundo E quando é lord Era todo um sonho Eu refleti por um segundo Que eu jurei por tudo Que eu ia ser mais justo Pra proteger o mundo O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e parar de preguiça Ei Sete minutos Sidney Scassio nos beats Nerd hits Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um nome O homem mais forte É gente, é gente Três anos atrás Eu também tinha uma vida difícil Estava procurando emprego Não conseguia achar nada E ainda por cima Vi um monstro querendo matar uma criança Ah não, ah não Eu teria pesadelos a noite toda Então eu chamei ele pra lutar E depois de apanhar Eu derrotei o monstro E decidi treinar Eu tava preparado Pra mudar minha vida Eu treinava pesado Todo santo dia Eu não tirava folga E nem desistia Pois me tornou um herói Era o que eu queria Todo dia eu fiz Sem agachamentos Sem flexões E sem abdominais O suor escorrendo pelo rosto Eu me superava E corri até não aguentar mais Pode crer Tão forte eu fiquei Difícil de acreditar Que o tanto que eu treinei Me deixou careca Eu finalmente me tornei um herói Com o poder além da confissão Mas levam a sério esse papo de herói E eu sou apenas só por diversão O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e para de preguiça Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Ou seja, eu só preciso de um soco Então cuidado comigo E respeitem minha cara Porque o último bonitão Que não controlou o que falava Perdi a paciência dele O soco bem na cara Pra animar a minha vida Que andar sem graça Me aparece um ciborgue Com a mente empugada Eu não consigo nem ter paz Dentro da minha casa Parece até um pesadelo Que nunca acaba Eles tentam em vão Eu destruí O meteoro com a mão Em pedaços parti Foi tão fácil chegar aqui Só fiz o que eu sempre fiz Pra classe essa eu subi Sabia que ia conseguir O segredo pra vencer O sucesso nunca chega Da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás E para de preguiça Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Você é dama Um homem mais forte De um só Preciso de um só Um só momento Só uma chance Pra fazer virar Todos viram o meu poder E agora eles querem Como já dizia minha mãe O que eu falo não se escreve Escuta o que eu digo E certo os malditos Um só Não vou ter piedade De nenhum inimigo Até os bandidos Com golpe caíram Um só De socorro mais E consecutivos Me tornei ou era mais forte O que eu ganho Chorava a luta Contra um Underlord Era tudo um sonho Eu refleti por um segundo Que eu jurei por tudo Que eu ia ser mais justo Pra proteger o mundo O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e para de preguiça Ei Sete minutos Sidney Scassio nos beats Nerd hits Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um dorme O homem mais forte É gente É gente Três anos atrás Eu também tinha uma vida difícil Estava procurando emprego Não conseguia achar nada E ainda por cima Vi um monstro Querendo matar uma criança Ah não Ah não Eu teria pesadelos a noite toda Então eu chamei ele pra lutar E depois de apanhar Eu derrotei o monstro E decidi treinar Eu tava preparado Pra mudar minha vida Eu treinava pesado Todo santo dia Eu não tirava folga E nem desistia Pois me tornou um herói Era o que eu queria Todo dia eu fiz Sem agachamentos Sem flexões E sem abdominais O suor escorrendo pelo rosto Eu me superava E corria até não aguentar mais Pode crer Tão forte eu fiquei Difícil de acreditar Que o tanto que eu treinei Me deixou careca Eu finalmente me tornei um herói Com o poder além da compreensão Mas levam a sério esse papo de herói E eu sou apenas só por diversão O segredo pra vencer O sucesso nunca chega da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás e para de preguiça Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Cê é dama Um bom bem mais forte Ou seja Eu só preciso de um soco Então cuidado comigo E respeitem minha cara Porque o último bonitão Que não controlou o que falava Verti a paciência Dele um soco bem na cara Pra animar a minha vida Que anda sem graça Me aparece um ciborgue Com a mente bugada Eu não consigo nem ter paz Dentro da minha casa Parece até um pesadelo Que nunca acaba Eles tentam em vão Eu destruí O meteoro com a mão Em pedaços parti Foi tão fácil chegar aqui Mais ou menos Só fiz o que eu sempre fiz Ser herói Pra classe essa eu subi Sabia que ia conseguir O segredo pra vencer O sucesso nunca chega Da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás E para de preguiça Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Cê é dama Um homem mais forte Um só Preciso de um só Um só momento Só uma chance Pra fazer virar Todos viram o meu poder E agora eles querem Como já dizia minha mãe O que eu falo não se escreve Escutem o que eu digo E certos malditos Não vou ter piedade de nenhum inimigo Até os bandidos com golpe caíram Um só Disso com os normais E com os executivos Me tornei ou era mais forte O que eu ganho Chorava a luta contra um Underlord Era todo um sonho Eu refleti por um segundo Que eu jurei por tudo Que eu ia ser mais justo Pra proteger o mundo O segredo pra vencer O sucesso nunca chega Da noite pro dia Só depende de você Então vai correr atrás E para de preguiça Sete minutos Sidney Scassio nos beats Nerd Hits Posso sentir o poder Que nas minhas veias corre Toda essa energia Que meu corpo absorve Pra acabar com tudo Só preciso de um golpe Você é dama O homem mais forte